Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje eu venho testar com vocês a linha de cabelo mais cara que eu já comprei, que é esta daqui, a linha banho de verniz da Forever Lease. Eu morria de curiosidade de testar esses produtos, então comprei pra fazer resenha pra vocês e pra ver se ia dar um bom resultado no meu cabelo. Então, já vamos conferir essa resenha. Então, vamos lá começar, gente. O shampoo tem essa embalagem normalzinha de rosquear a tampa, tem na sua composição o óleo de coco, o depantenol, a queratina. E esses ingredientes vão reparar, hidratar e recuperar o cabelo perdido, sabe? O cabelo agredido. Isso segundo a marca. Esse meu, ele tem 300ml, eu comprei ele num kit com a máscara por 40 reais. Eu sinto que ele limpa, porém sinto que é um shampoo mais hidratante. Ele é bem líquido e tem um cheiro um pouco mais forte de óleo de coco. Eu também sinto que ele faz uma espuma bem boa. Falando da máscara agora, segundo a marca, é uma máscara com ativos naturais, que vai proporcionar o brilho máximo pro seu cabelo. Na sua composição, temos novamente o óleo de coco, o depantenol e a queratina. Como eu disse, eu comprei ela junto com shampoo e aí saiu por 40 reais. Essa aí minha é de 250 gramas, mas também tem a de 1 kg, que varia de 38 até 50 reais. Ela é bem consistente, como eu fiquei batendo, ela acabou caindo, mas ela é bem consistente e tem um cheiro um pouco mais forte de óleo de coco, sabe? De toda a linha, o shampoo e a máscara tem um cheiro bem forte. A aplicação dela é super tranquila, ela desliza fácil, não sente dificuldade na hora de passar. Como eu sempre digo pra vocês, é importante que vocês apliquem mecha por mecha pra hidratação agir ali no cabelo. Ela dá uma absorvida, não é muito, meu cabelo ainda tava meio branquinho de máscara, mas ela dá uma absorvida. E ela não desembarassa tanto o cabelo, eu achei que ela super ia desembarassar, mas não. Deixei agir por 10 minutos e aí sim já vim penteando o cabelo. Como vocês podem ver, o cabelo ainda ficou com alguns nozinhos. Não eram muitos, mas eles estavam ali. Então eu fui penteando pra gente já vir aplicando o protetor térmico, o Livin, né? Segundo a marca. Então, ele tem uma embalagem normal, né? Com as cores dos produtos anteriores. A composição segue a mesma coisa também. Segundo a marca, ele tem proteção térmica, ação desembaraçante, melhorando o aspecto do cabelo. E diz ser antifreeze também. O cheiro é bem agradável, é um cheiro mais fraco e a consistência dele, ele parece um creme, ó. Mas conforme você vai espalhando, ele é um pouco mais fluido, sabe? Ele é um creme, mas de uma textura um pouco mais levinha. E na hora da aplicação, ele não pesou o meu cabelo. E olha que eu pego, assim, uma quantidade boa. Vocês vão ver aí que eu pego mais ou menos a quantidade de uma moeda de um real, sabe? E passo somente nas pontinhas do cabelo. Não levo isso pra raiz, tá? Só nas pontas do cabelo, priorizando aí do comprimento às pontas. Pra ele proteger o seu cabelo da chapinha e do secador. Esperei um pouco, sequei. E aí, já volto com o cabelo seco pra aplicar um reparador de pontas. Eu esquento o reparador e, como eu sempre falo também, priorizo as pontinhas. Passo do comprimento pras pontas e o restinho que fica na mão é que eu levo pra raiz. O resultado, então, é esse. O meu cabelo ficou bem brilhoso, bem bonito. Eu confesso pra vocês que eu esperava um pouquinho mais da máscara. Não sei se eu criei muita expectativa, gente, por ser um pouco mais cara. Mas eu falo minha opinião já já pra vocês. Mas, de fato, o cabelo ficou brilhoso, ficou soltinho e com uma textura bem gostosa. Então, agora o meu veredito final, né? Vou começar falando, então, pra vocês de cada produto. Shampoo, bom, gente. Faz bastante espuma. Apesar da linha do shampoo e da máscara terem um cheiro um pouco mais forte, como eu falei pra vocês, eles não deixam o cabelo com aquele cheiro impregnado, sabe? Fica um cheirinho leve, gostoso, que não me incomoda. Cheiro é uma coisa muito particular, né? Mas não me incomoda. A máscara, então, eu gostei. É uma máscara que o meu cabelo absorve um pouquinho. Isso de absorver vai de cabelo pra cabelo. Meu cabelo pode absorver, o seu não, depende. E eu achei ela muito boa, sim. Porém, eu não achei que ela desembarassou tanto o cabelo, sabe? Ela não diz aqui que ela vai desembarassar. Ela diz que dá maciez, brilho, restauração, recupera, cauterizando os fios secos e danificados. Porém, gente, é uma máscara um pouco mais cara, né? E ela não desembarassou tanto o meu cabelo. A da Elceve, que é máscara de mercado, que eu acabei de fazer resenha pra vocês, vou deixar o link aqui, que é uma linha um pouco mais baratinha, desembarassou super o meu cabelo. E essa daqui não desembarassou. E eu achei que ela ia fazer isso, sabe? Por ela ser uma máscara cara e tudo mais. Mas, enfim. A linha não tem condicionador. Eu procurei no site da marca, procurei em outros sites, em tudo quanto é canto, e não achei. Pelo que eu vi, além desses produtos que eu tô mostrando pra vocês, a linha ainda tem uma queratina líquida e um olhinho reparador de pontas. Então, esses daqui foram os que eu testei. Por isso, eu nem usei condicionador, tá? O meu cabelo aqui, ele tá com shampoo, máscara e o protetor térmico. Não tá com condicionador. O protetor térmico, eu me surpreendi muito. Por ser um protetor em creme, achei que ia pesar o meu cabelo e não pesou. Meu cabelo ficou super levinho. Lembrando que o meu cabelo, ele é um pouco mais fino. Então, não pesou, ficou super agradável. Gostei bastante. E ele tem um cheirinho mais ameno. Não tem um cheirinho tão forte de coco. No mais, eu gostei bastante de toda a linha. É uma linha de hidratação. Deu um resultado de hidratação pro meu cabelo. Um cabelo leve, não tá encorpado, tá brilhoso, tá gostoso, macio. Gostei bastante, ó. O brilho tá incrível. Nossa, cabelo no meu olho. Porém, eu esperava um pouquinho mais. Confesso pra vocês que eu me decepcionei só um pouquinho. Porque eu achei, gente, que ela ia dar muito mais brilho. Aquela coisa, uau, super espelhada. Achei que ia desembarassar super o meu cabelo. E não foi isso que aconteceu. Não é uma linha ruim. Não tô falando que é ruim, não compre. Não. É uma linha boa, vale a pena você investir. Porém, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Acho que eu criei uma expectativa um pouco maior, sabe? Eu cheguei a testar no cabelo da minha mãe. Deu um resultado bem bacana também. Só que o brilho, aquela maciez, aquela coisa, eu sinto só quando você faz chapinha no cabelo, sabe? A minha mãe costuma finalizar o cabelo assim. Então, ela passa o secador e depois ela passa a chapinha. E no cabelo dela, gente, com a chapinha, ficou incrível. Como o meu cabelo já é liso, é muito raro eu usar chapinha. Tipo, quase nunca. Só quando meu cabelo tá muito volumoso. E eu senti que ele só deu esse resultado bom mesmo com a chapinha. Então, eu fiquei um pouco decepcionada porque eu tenho aqui, gente, 60 reais em produtos. E aí, eu paguei 60 reais num produto que só vai ficar incrível no meu cabelo com chapinha. Aí, me ferra um pouco, sabe? Porque, por exemplo, a linha da Elceve, que eu paguei ali um pouquinho mais barata, ela fica incrível no cabelo só com o secador, sabe? Já dá um efeito super legal. Então, por isso, eu não curti tanto. Confesso que eu esperava um pouco mais. Mas continuarei usando e é uma linha que vale a pena se investir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já testou alguma máscara da Foreverliss, comenta aqui que eu quero saber. Tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Clica muito no gostei, se inscreve aqui no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus.